Música Depois de atuar como secretária de desenvolvimento e assistência social do município, a vereadora Genilda do PT também está de volta ao Legislativo. Ela diz que irá propor projetos que dêem assistência ao idoso e busquem participação popular. A parlamentar também assumirá o cargo de procurador especial da mulher, que era ocupado pela vereadora suplente, professora Marisa de Sá, do PT. Primeiro que eu retorno a essa casa com sensação de dever cumprido. Sair daqui para poder realizar uma tarefa na assistência social e volto com os números apontando que graças a Deus eu consegui atingir aquilo que me propus a fazer. O meu mandato na Câmara vai ser uma continuidade a esse trabalho, porque a Câmara é uma outra ferramenta, é um outro espaço, um outro instrumento de defesa daquilo que eu acredito, que são os programas sociais e a defesa da ampliação de uma política social eficiente no município. Então, pretendo, ao longo desses nove meses, realizar algumas audiências públicas de temáticas que eu considero fundamentais, como, por exemplo, a questão do idoso na cidade de Guarulhos, como é que isso se encontra, um diagnóstico, um debate, para que aí, coletivamente, com os atores envolvidos, possamos construir propostas de lei que interessem a esse público em específico. Outra coisa também que eu quero tornar como um dos alvos a serem perseguidos nesses nove meses que me restam é a criação de projetos de lei que garanta a participação popular e a transparência, seja no serviço público, seja no mandato de vereadora. Quero me dedicar um pouco a ver esse tipo de projetos. Então, mesmo na assistência social, a experiência que eu tive lá me deixou uma boa, um bom conhecimento para entender que é preciso ampliar a participação popular nas políticas públicas para garantir a boa aplicação, a transparência e eficiência dela. Então, esses dois pontos é o que em nove meses não vai dar para fazer tantas, abrir tanto leque assim. Mas eu quero me dedicar a isso, a continuar percorrendo os bairros, a conhecer, a aprofundar cada vez mais nas temáticas sociais do nosso povo. E, enquanto instrumento da Câmara, me dedicar aos idosos, que eu acho que é uma política hoje que carece de uma maior profundidade de discussão, e a transparência e a participação popular. Eu vou assumir a Procuradoria da Mulher e quero continuar o trabalho que foi muito bem feito pela vereadora Marisa. Inclusive, estou em contato com ela para que a gente continue tocando isso junto, porque eu acho que a continuidade do que vinha sendo feito é de bastante importância. e quero ampliar e trazer debates também nessa condição. Acho que na temagem da mulher hoje em Guarulhos, a gente tem que sair um pouco daquele senso comum de discutir apenas o mercado de trabalho, as ocupações de trabalho, as igualdades sociais. Acho que tem muitas mulheres protagonistas por aí que a gente vive, eu, pelo menos nas minhas andanças, identifiquei bastante, e o meu desejo é que a Procuradoria possa trazer esses desconhecidos, esses invisíveis para debater a condição da mulher sobre uma outra ótica, sobre a ótica delas que vivem o cotidiano. É um pouco disso que eu pretendo, ocupando esse espaço. Vereadora, mais algum projeto em especial sobre, que a senhora também deve integrar aí a Comissão da Mulher, a vereadora Marisa saiu como membro, a senhora pretende também apresentar algum projeto relacionado aí à mulher durante esse período? Eu pretendo, mas assim, ainda está em desenho, e aquilo que eu disse para você, eu quero experimentar um novo modelo, eu tenho algumas ideias, mas eu acho que eu quero debater com quem de fato se beneficiará com ela, para ver a eficiência, para que a gente não faça mais uma lei morta, para que a gente não crie leis que depois não tenham a sua eficiência no cotidiano. Eu acho que não é a quantidade de leis que faz a demanda de um bom vereador, eu acho que a qualidade daquela lei, se ele produzir uma lei, mas essa lei poder, de fato, mudar a vida das pessoas, eu acho que isso que é o mais significativo, é assim que eu penso, é assim que eu quero agir.